Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Elisângela. Frase do dia, ser feliz é reconhecer que vale a pena viver. Apesar de todos os desafios, em compreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da sua própria história. Linda reflexão de Augusto Cury. Habilidade de número 9. Deduzir que a estrutura, a sustentação e a movimentação dos animais resultam da interação entre o sistema muscular, ósseo e nervoso. Tema da nossa aula de hoje, meus amores! Sistema nervoso, músculos e esqueleto em outros animais. Todo o conteúdo vocês irão encontrar no livro didático de vocês, a partir da página 179. Os animais invertebrados pertencem ao reino animalia, não possuem crânio, coluna dorsal ou vértebras. Então, repito, os animais invertebrados pertencem ao reino animalia, não possuem crânio, coluna dorsal ou vértebras. Sua movimentação é facilitada pelo exoesqueleto. Então, sua movimentação é facilitada pelo exoesqueleto. Ô professora, a qual classe pertencem esses invertebrados aos artrópodes? Sua sustentação é através de quê? E da locomoção do exoesqueleto. Alguns apresentam patas e seu corpo é mole. Também eles apresentam asas. Ô professora, qual exemplo a senhora poderia me dar neste momento? Formigas e moscas. Vamos conhecer um pouquinho destes artrópodes? Todos os artrópodes possuem exoesqueleto. Então, todos os artrópodes possuem exoesqueleto. Esqueleto externo, uma carapaça, formada de quitina, que lhe dá proteção e sustenta o quê, professora? O seu corpo. Esse exoesqueleto, Thor, não cresce junto com o animal. O professor, o exoesqueleto não cresce junto com o animal. Não cresce junto com o animal. Os artrópodes precisam sair de dentro dessas carapaças por um processo chamado de eclídeze. Eclídeze. É o processo pelo qual os artrópodes passam porque eles trocam. Eles perdem a sua capa ou carapaça. Vamos conhecer um pouquinho do exoesqueleto. O exoesqueleto é o esqueleto externo dos artrópodes. Então, o exoesqueleto é o quê, professora? O esqueleto externo dos artrópodes. Ele dá sustentação e proteção ao corpo do animal. Então, qual é a função do exoesqueleto, professora? Ele dá sustentação e proteção ao corpo do animal. Sendo uma barreira física entre as patas moles do corpo e o ambiente. E evita também a perca de água. A quitina que compõe o exoesqueleto é um material extraordinário. Pode constituir uma verdadeira armadura, como ocorre nos crustáceos. Os quais o exoesqueleto é empregado com grande quantidade de sais de cálcio. Então, esse exoesqueleto nos crustáceos é constituído de quê, professora? Meus amores, esse exoesqueleto nos crustáceos é constituído de cálcio. Vamos lá. O exoesqueleto de quitina, ele é denominado como polissacarrídeo. Então, exoesqueleto de quitina, ele é denominado como polissacarrídeo. Compreende a resistência. E quais são as consequências, professora? Impede o crescimento. Qual é a solução? Ele muda, ou seja, ele perde a sua carapaça. Eclíde-se, troca periódica do exoesqueleto, controlado pelo hormônio de equidisona, é o hormônio que controla a troca periódica do exoesqueleto. Órgão sensorial. Ó professora, nos artrópodes, tem órgão sensorial? Tem sim, amoriz. São comuns nos pelos sensitivos e cerdas, que quando se movem, estimulam receptores na sua base. Estando colocado, tanto no corpo, quanto nas patas e antenas. Cavidades do exoesqueleto podem conter quimiorreceptores, que estimulam as membranas. Que capitam o que, professora? Vibrações. As antenas contêm quimiorreceptores também. E desempenham a função olfativa de quem, professora? E ao que, professora? Acústica. Então, sistema sensorial, ele tem o que, professora? Quimiorreceptores. A maioria das espécies conhecidas tem o que, professora? Exoesqueleto. De quem, professora dos artrópodes? Existe o que, professora? Nactina. Rigidez, proteção, sustentação. Impermeabilização. Articulações. Ponto de dobras. Onde o exoesqueleto é mais fino. Musculatura bem desenvolvida. Corpo dividido em diferentes segmentos. Essas são as estruturas de quem, professora? Repito, dos artrópodes. As características gerais dos artrópodes. Preste atenção. Todos os artrópodes, eles irão possuir exoesqueleto. Impermeável e resistente. Quitina de que, professora? De cálcio. Revestimento e proteção evita a desidratação. Revestimento e proteção evita a desidratação. Aqui nós temos na imagem, se vocês perceberem, a muda da cigarra. A cigarra perdeu o que, professora? A sua capa. Olha lá. Eclides é o nome que se dá. É o nome científico da troca. Os insetos. Iremos falar agora sobre os insetos. Os insetos, professora, eles fazem parte da classe dos artrópodes? Sim. Eles fazem parte da classe dos artrópodes. Podem possuir asas? Sim. Eles podem possuir asas. Aparelho bucal variado. Divisão do corpo. Preste atenção. A divisão dos artrópodes nos insetos são divididos de quais forma? Cabeça, tórax e abdômen. Os insetos, professora, eles são divididos em quê? Cabeça, tórax e abdômen. Número de patas, três pares. Número de patas, três pares. Eu não estou dizendo a vocês que os insetos possuem três patas. Eu estou dizendo a vocês que os insetos possuem três pares de patas. E um par de quê, professora? De antenas. Os insetos também é o maior número da classe dos artrópodes. Professora, e os insetos têm cabeça? Óscelos? Sim. Peças bucais? Sim. Tórax? Também. Em alguns, três pares de pernas, dois pares de asas. Nem todos possuem abdômen. E os crustáceos, professora, nós iremos falar agora, pertencente também à classe dos artrópodes dos crustáceos. Eles são aquáticos e terrestres. Então, eu posso dizer a vocês que os crustáceos, eles tanto podem ser aquáticos, eles moram na água ou na terra. Como é dividido o seu corpo, professora? Cefalatórax e abdômen. Número de patas, cinco pares. E antenas, dois pares. Pertencente aos crustáceos, nós temos aqui, por exemplo, o caranguejo, camarão e o siri. Ainda falando das características dos crustáceos, O corpo é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Quais são as características dos crustáceos? O corpo é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Ou em cefalatórax e abdômen. Possui cinco pares de apênice e dois pares de antenas. Aracnídeos, professora. Os aracnídeos são pertencentes aos artrópodes? São pertencentes aos artrópodes. Nós temos escorpião ou escorpiões, aranhas e ácaros. Compreende as aranhas, escorpiões, ácaros e carrapatos. O corpo é dividido em celafá, tórax e abdômen. Um pares de apênice são chamados de quelíceras. Professora, como é chamado a pênice dos aracnídeos? Quelíceras. É utilizado como estrutura para alimentação. Dois pares de apênice é chamado de pé de palcos. E desempenham várias funções. Quilópodes. Os quilópodes. Nesta classe. Na classe de quem, professora? Dos quilópodes. Antrópodes pertencentes a qual? Reino. Animália. Ao grupo dos artrópodes. Nesta classe estão as centopeias. Que estão distribuídas por todo o mundo. Quais são as características delas? Um pá de patas por segmento. A maioria da centopeia do mundo, a maior. Qual é a maior? Mede 26 centímetros. São predadoras de pequenos artrópodes. Mas algumas espécies se alimentam de minhocas e caracoles. Diplodes. 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 Eles são também pertencentes. São aos artrópodes. Eles são herbívoros. Enrolam-se sobre ameaça. Divisão do corpo. Cabeça e abdômen. Número de patas. Dois pares por segmento. E um par de antenas curtas. Ó professora. Como é que acontece a reprodução dos artrópodes? Os artrópodes em geral são dióicos. E o que seria dióicos? Eles têm os dois sexos. Masculino e feminino. As formas terrestres têm fecundação interna. Se eu digo que tem fecundação interna. É do lado de dentro do organismo. De quem é professora dos artrópodes? Mas nesses animais. É quem nos terrestres. Nós sabemos que a classe dos artrópodes. Compreende animais terrestres. E aquáticos. Utilizando a pênis. Modificação de copulação. Já nas formas aquáticas. Pode realizar externa ou interna. Então, lá na reprodução aquática. Nos seres aquáticos. A fecundação pode ser do lado de dentro. Ou do lado de fora do organismo. A maioria das formas apresenta o estágio larval. Sendo o estágio adulto atingido através da metamorfose. Mecanismo de corte. Que procedem a copulação em diversas formas. Meus amores. Não esqueçam de fazer a atividade. Tem um formuláriozinho. Tem um linkzinho. Aí na descrição do vídeo. Então, preste atenção. E boa sorte. E boa sorte. E boa sorte. E boa sorte.